Olá amores, como estão vocês? Hoje aqui eu tô fazendo essa relação aqui e aí eu resolvi compartilhar com vocês os preços de 2019 aqui ó, isso aqui é o meu controle, a gente coloca produto, quantidade e valor e esse, esse caderno aqui, hoje se eu não me engano é 8 de julho, esse caderno aqui ele tem aqui os produtos que eu vendo, então ele serve para você ver como lista também, então hoje tudo isso subiu de preço né, isso aqui é de 2019, eu quero que você lembre, relembre os preços ó, sardinha tinha 32 unidades a 3,50, então eu sempre fazia 3,50 vezes 32 né, então eu sabia quanto que eu tinha em valor, então assim, na minha lista hoje em dia ela já tem um total aqui, certo? Deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês, um exemplo aqui, se eu tenho uma aqui pronta aqui, peraí, ó, tá vendo? Aqui tá vazia, hoje tem assim ó, produto, preço, quantidade total, tá vendo? Então bora lá, vou mostrar aqui para vocês, ó, a sardinha, aí eu comprei o celular novo gente, ó, celularzinho aqui para o comércio, ó, sardinha, é, 32, era 3,50, hoje uma sardinha dá 5 reais, 5,50, 4,99, 4,25 né, carne de lata gente, era 4,50, hoje tá 8, 8,50, 9 reais né, tinha 48 unidades nessa data bem aqui ó, 1,10, 2019, feijoada né, tinha 23 unidades, 4,75, essa aqui é a letra da Miri, é ela que fez esse, no tempo que ela trabalhava para mim, então eu pedia para ela fazer essa conferência aqui para mim, não era todos os dias, mas para saber quanto que a gente tinha em mercadoria na mercearia toda, então hoje, como eu tô falando para vocês, tem o total, então mucilom era 5 reais, até que o mucilom não mudou muito né, é, o trigo com fermento e sem fermento, era 4 reais, hoje tá 6, 7, farinha láctea, 5 reais, massa de bolo, 3,50, esse é o preço que era vendido aqui, leite de caixa, 4,50, goiabada, 2,50, biscoito doce e salgado, 4,50, açúcar, 2,50, fécula, que é aquela massinha de fazer beiju, tá, 5 reais, adoçante, eu tinha um zero cal a 5 reais, e o adocio, adocio, acho que é assim, 4 reais, nescau, 4,50, achocolatado, 3,50, aveia, 3,50, óleo, nossa gente, o pequeno a 3,50 e o grande era 4,50 o óleo, hoje o óleo tá 12, 11, 10,99, né, na data que tô gravando hoje, hoje é 8 de julho de 2022, né, então, é, tá mais caro que dobrou, né, mais que dobrou, o óleo, o vinagre, 2 reais, o sadio e 2,75 milhoto, leite em pó, 4,50, arroz, então assim, serve como lista aqui também, né, pra vocês, arroz, 3,50, o biju, hoje tá 5, 5,50, o paim, 3 reais, café Santa Clara e que mimo, né, 2,50 pequeno, 5 grande, hoje, meu Deus do céu, aumentou muito, café estrela, 2 reais, é, cuscuz, eu acredito, 2 reais, cuscuzinha, 1,50, canjica branca, 3 reais, feijão, 5, preto e mulata gorda, 6 reais, hoje o mulata gorda é 12 reais, né, gente, o preto é 10 reais, então assim, dobrou, Nikito, né, tinha 159 unidades, 1 real pequeno, 1,50 grande, hoje o pequeno que é 1,50, Vitaresco, 2 reais, o Eife, 2 reais, trigolino, 1,50, aí aqui a gente vinha pra produto, né, tipo assim, macarrão, 3,50, aí tem vários preços de macarrão aqui, Sazon, né, 3,50 o pacote, 35 a unidade, hoje é 0,02, né, a unidade, corante 1 real, tempero seco 1 real, coco ralado 1 real, suco de pacote, 75, sal 1 real, sal grosso, 2 reais, creme de leite, 3 reais, leite condensado, 4,50, maisena, 3 reais, creme ao gema, 3,75, salsarete, 2,50, era um molho, molho de tomate, azeitona, 2 reais, uau, 2 reais azeitona, palmeirão, 2 reais, era um extrato de tomate, seleta de legumes, 2,50, hoje tá 4 reais, ervilha e milho, 2,50, hoje tá 4 reais, né, milho verde, 2,50, ervilha sachê, 2,25, maionese e relmas, 2,75 e a do sul, 2 reais, ketchup, 2,25, ketchup, 2,50, maionese, 2,50, extrato de tomate, copo, 2 reais, extrato, é, acho que de pacote, né, tinha 5 unidades, 1 real, manteiga, né, que no caso é margarina, delícia, primor, ixi, gente, a primora, 2 reais, né, meu Deus, e a grande, era 3,50, a margarina, primor, a arrozina, 3 reais, né, aqui a gente tem aqui também, produto, quantidade e valor, né, isso aqui era pra gente saber, né, os preços, eu ia fazendo total em outras folhas, né, e hoje, como eu já falei pra vocês, vocês, mudou, né, não vão esquecer que mudou o nosso, a nossa, tipo, anotação que tinha aqui no caderno, pra o total, ó, vendo, porque é uma anotação antiga que eu não cheguei a preencher, ó, mas eu já fazia, assim, com a régua, produto, preço, quantidade, total, aí, hoje eu já uso, assim, tipo, uma folhinha de livro caixa, isso aqui eu ia fazer uma anotação agora, e tive a ideia de fazer esse vídeo, ó, fazer uma anotação aqui de planejamento, é, financeiro, que eu faço, e eu tenho muita vontade de abrir o planejamento financeiro pra vocês, e eu acredito que eu vou criar, né, parar de procrastinar e realmente fazer pra vocês, que eu acho que é muito importante pro crescimento de vocês, né, ter um planejamento financeiro. Então, assim, pra você ver o tanto que as coisas, né, aumentaram, aí tem só coco, era 4 reais, leite de coco, 3 reais, né, alho de gota, 2 reais, molho shoyu, 2,50, pimenta gota, 2,50, até que a pimenta gota, hoje, ela tá no mesmo valor, né, eu chego a vender, às vezes até a 2 reais, vou comprar 1,50, é, nessa época eu devo ter comprado o carinho, mas o preço geralmente era 2 reais. Medio de pipoca, 2,50, medio de pipoca, foi um vilão também, cresceu muito, né, aumentou muito, papel higiênico, 2,50, tinha 38 pacotes na casa. Flauda, aí tinha a Mônica, 10 reais, baby roge, 5 reais, sapeca, 6 reais, absorvente, eu tinha o cad, ou era lá, sei lá, 2,75, auas, 3,50, noturno, 4 reais, sempre livre, 3 reais, cotor, cotor baby, né, 2,50, protetor diário, né, tinha o cotor baby, 3,50, íntimo, 3,50, auas, 4 reais, e o daily, 4 reais. Água oxigenada, 2 reais, amônia, 2 reais, acetona, 2 reais, detergente, 2 reais, bombril, 2 reais, esponja, né, 50 centavos, escovão, 3 reais, pregador de plástico, 2,50, pregador de madeira, 1,50, sabonete, 1,50, saco de café, 2 reais, palito de dente, 1 real, borracha de panela, 2 reais, saco de lixo, 2,50, hoje é 3,50, saco de lixo, 2,50, corda varal, 2 reais, contonete, 2 reais, e fita isolante, 2,50. Aqui a gente tem também, algodão, 2 reais, papel alumínio, 3 reais, papel filme, 3 reais, coletor, 1 real, para aqueles de fazer exame, tá bom? É, colher descartável, 2,75, hoje é 3,50, é, guardanapo, 1 real, hoje é 2 reais, copo de plástico, né, 3,50, é, e o outro era, o plástico era 3 reais, pratos, né, já falei, copinho de café, 1,50, tinha 21 unidades, veja, 4 reais, é, comenta aí qual produto que você achou que era muito barato, ou qual produto que você acha que ainda tá o mesmo preço hoje, que não sofreu tanto aumento, bagon, 9 reais, azulín, 4,25, do lago, 3 reais, esfrelux, 2 reais, é um desinfetante, amaciante do lago, 3,50, amaciante real, 3,50, amaciante down, tinha 20 unidades de down, era 9,50, até que o down hoje, eu vendo a 10 reais, né, então, down não sofreu muito, amaciante sonho, 3 reais, azulín, 4 reais, água sanitária do lago, 2 reais, água sanitária que limpa, 2 reais, boá, 7 reais, sif, 5 reais, talcobarla, 6,50 do grande, viu, vassoura, 6 reais, tá 12, elas são novos aqui, tô falando, comercial, aqui, né, a gente, é, já foi, a gente já, já foi, essa lista, eu acho, não sei, gente, eu tava mexendo as plantas aqui, essa, eu acho que já falei tudo, essa aqui, aí, essa daqui, né, aí, rodo, né, rodo, talco, rodo, pá, tem aqui, granulado, né, era 2 reais, preservativo, 2,50, bola, balões, né, 3,50 o pacote, hoje é 5 reais, é, alicate, 7, tinha de 7,50, 2,50, lâmpada, é 10 reais, tinha de 10, de 6, escova de dente, tinha de 3, de 2,50, né, tinha infantil, é, cola super bonde, 3,50, barbeador, 2,50, cheetos, 2,50, ruflis, 4 reais, torcida, 1,75, aqui, do dia do planejamento que Miria fez, tá, no dia do planejamento, que, do planejamento, não, da conferência que Miria fez, eu fiz uma no dia 31 do 12, 2019, ou seja, essa daqui, ó, foi dia 1 do 10, aí, ela continuou, dia 1 do 10, né, aí, ela só, aqui, 2 e 2, ela terminou essa parte aqui, 2 e dia 2, aí, daqui, eu vim fazendo dia 31 do 12, ó, 31 do 12, e aí, o que acontece, é que eu já fiz do meu jeito, então, produtos, preço, quantidade, total, tá, porque aí, eu ia fazendo os preços, é, as coisas que tinham, os valores, né, produto, preço, quantidade, total, ó, tá vendo, então, eu ia fazendo dessa forma aqui, ó, pra mim saber, é, o tipo, os produtos que tinha e tudo, então, isso aqui já é uma base de uma luz, se não, repara os erros, né, nesse tempo aí, aqui, ó, tinha, tipo, naquela, não tinha, refrigera antes, faltou muita coisa, ó, a, a mercearia conta de mais de 300 produtos, né, então, aqui, aqui, como eu falei, foi uma parte que eu não preenchia, ó, mas já tava, é, pra mim fazer, então, assim, toda a minha conferência, assim, de toda a mercearia, porque eu gostava de saber quantos que, que eu tinha em reais no meu negócio, ah, quanto que eu tenho no meu negócio, é 30 mil, é 50 mil, é, 20 mil, entendeu, então, sabia, e tô fazendo essa anotação, então, uma dica pra vocês, tira uma foto, pegue uma régua e faça assim, ó, produto, preço, quantos você tem, quanto que dá, né, o preço vezes a quantidade, quanto que dá, você coloca aí, né, por exemplo, aqui, um exemplo aqui, deixa eu ver aqui, aqui, aqui são anotações normais, tá aqui, tem muita, tem muita anotação aqui, peraí, tipo aqui, tá aqui, achei, ó, produtos, né, tipo, ovos, tinha, é, 12, era 12 reais a cartela, tinha 7 cartelas, então, 84 reais, arroz e biju, 3,50, que é 21, 21 unidades, então, 75, 73 e 50, né, aqui, por exemplo, leite em pó e talac, que tinha 4, era 4,50 o leite, olha, gente, tinha 55 pacotes, dava 247,50, aí, depois, somava tudo isso, botava bem aqui embaixo o valor, né, e depois, eu somava tudo isso, e aí, eu ia pegando, aqui, por exemplo, é, retornável, né, refri, ó, aqui tem os refri, lá não tinha, ó, carvão, lá não vi, talvez, os que não tinha lá, os produtos que estavam em falta, porque, ah, faz a conferência, e do outro lado, coloca o que tá faltando, aí, já ia providenciar, porque, sabe, é vendendo e comprando, vendendo e comprando, então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, um beijão, e até o próximo vídeo!